Bora bebê, meu povo! Bora São Paulo, vamos dançar, né? F.S. Store Vão lá e bora, não me deixe aqui O que vai ser, me sinto em você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser, me sinto em você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés, mas não vá Eu te imploro, não me deixe só Vivendo no... Só quem gosta de cachaça, canta comigo aí! Se eu te perder vou morrer de paixão Diz que não vai mais fazer Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão De quase a irmã, de Jesus E diz que não... Já deu gritando a mulherada e cadê? É com latino, bola, bola! Que é biquinho, sensação! Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir É paixão demais, meninas! De joelho eu fico a teus pés, mas não vá Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Canta comigo, canta comigo aí, vai! Fica comigo Não tem ser humano Tem mundo que possa segurar uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Quem sabe canta aí, vai! Me arruma, vai! Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui Arruma a mão Arruma a mão, vai! Me arruma a mão, vai! Mas eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Vou beber aí, velho! Que amiguinho! Sensação! Bola, meninas! Bola, velho! Não tem ser humano Num mundo que possa segurar uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Quem já beijou na boca hoje aí, hein? Quem beijou na boca aí? Arruma! Vai! Esse bebezinho É coladinho, vai! Arruma a mão, vai! E vem morar mais eu E arruma a mão E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Cadê o britinho das meninas? Cadê? É coladinho, vai! Ah, não existe Eu já sabia, eu já queria Sonhar Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Arruma todo dia Ser tua companhia Tua metade Saudade Junta com minha solidão Troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia Madruga, na fria Só a espera O dia de dia Essa vida Passe assim de amar Se você pudesse Um dia seu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou São Bernardo no campo Vai cantar comigo E foi E foi F.S.Store Que o meu coração Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Bora bebendo Eu vou cantando Cantando E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou do se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo Choro apaixonado Quando do meu lado Não tenho ela Do que adianto hoje A festa Na parra Todo dia Minha felicidade É ela Ela é o meu amor Me conquistou Me dominou De vez E apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Quer conquistar a confiança dela Fala pra ela assim ó Eu sou um homem De uma mulher só Não consigo Ser feliz Sem meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só E eu só quero Ser feliz Com meu xodó Quem gosta de cachaça Que nem eu Dão Vitor Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Eu só queria te dizer Eu amo E eu só quero te dizer E eu só quero te dizer E eu só quero te dizer Coisa de Deus Coisa de Deus Sobrevivir Eu canto agora pra te dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você, eu amo Bora bebendo, bora bebendo, eu vou cantar Eu fecho os olhos, tiro a roupa Só tem um véu que acalma Meu desejo que me leva Surreal e ponte maia Que toda vez Todo mundo vai cantar A gente Mas eu quero O meu desejo é imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal Vai coração Eu fecho os olhos, eu tiro a roupa Só pra boca Aqui tá cheio de mulher bonita, rapaz Que acalma Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Vai! E surreal E ponte mágica Pirata CD gravando tudo Tudo E a galera de São Paulo vai cantar com o miguinho Canta! A gente faz Vai! Mas eu quero Meu desejo Meu desejo é imortal Só por um instante Só por um instante Já tá a respiração Desculpa, eu sei que eu tô quebrando Esse juramento Mas se existir ou outro Em teu pensamento Mas só com o seu dedo Não se tapa o sol Eu tô É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frio E as noites me trazem A dor desse amor É muita paixão, coração Colatino, vai! Às vezes a gente Erra sem querer Age consequente Sem perceber Que o certo eu quero É nunca te perder Exejo e espero Que você possa compreender Eu amei minha vida Ah, 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 ah E só você E mais ninguém Esquece essa partida Ah, 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 ah Vou multiplicar de bem Diz o que Eu posso fazer Pra convencer você Do meu amor Você me pede um beijo E pede pra eu esperar Quem vai tomar um banho E quem já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa E eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parece Bem mais que uma hora Você não vem Você demora Eu fico alisando O teu corpo inteiro FS Store Então o desejo te amar Incender a meu peito Eu não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro Esse amor molhado Quanto não acontecer Você me deixa de sato Pra te dar mais prazer Eu cubro como espuma Noido debaixo do chuveiro Amor com cheiro Quem tá feliz aí? Quem tá feliz aí? Que amiguinho sensação Graçal Quero teu amor agora Dá uma saudade depois Que o carinho pela vida fora Antes que o fim Vale de nós dois Quero a tua companhia Caminhar na lei pra direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores sem vida Deu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu, 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 eu Do nosso amor Alô Murilo Soares, MS Alô Hernandes Mixi Alô Batata Fogos Tá aqui com nós Uh! Quanto tempo o coração Um aroma de amor Pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões E ser sozinho F.S. Store Na solidão de casa Descansar E o sentido da vida Encontrar Quem sabe que seu dia Felicidade é estar O amor é fé Não sabe quem vai E amar nunca sente medo O amor é feito de paixão E a cachaça no meio Não sabe quem vai Sinônimo de amor é amar Nenhuma carta pra... Nenhuma carta pra... Será que já... Eu não sei Eu preciso Eu preciso Só saber Vem comigo, vem! E quantas vezes eu falei Pra que você... E me deixou sempre a sonhar F.S. Store Fala agora Por favor Fala agora Eu preciso Só saber Quem gosta de cachaça Que nem eu Quem gosta de cachaça que nem eu Liga pra cachaça que nem eu Liga pra mim Pensa em mim Liga pra mim Não liga Pra ele Não chore por ele Tu lembra que eu Te amo, te amo Eu quero fazer F.S. Store E vamos pegar Com destino lá A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Liga pra mim Pra ele Não chore por ele Bora beber, meu povo! Por não adianta, meu amor O que tá? Cadê tu, mulher? Será que nunca Também se enganou? Ela sozinha, agora chora E vai E vai Vem com bata a nossa cama Vem com bata a nossa cama Gente, eu já vou Quem gostou, dá um gritão aí Uma breve representação que eu fiz pra vocês Gravei a música da Joa Misturou no TikTok A galera explodiu Peguei uma sensação Legal? Já sai dela Canta comigo que eu quero ver Então vai Vai Fica comigo Fica comigo Não vai Vai Me faz Te fazer mal E joelho Eu fico a teu pé Vai, não vai Agora são Eu te peço Não me deixe só Vivendo numa solidão Quero ver, quer ouvir F Sistó Se eu te perder Te fazer mal E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouço Se eu te perder Te fazer mal E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Quem gostou, dá um gritão Quem gostou, dá um gritão Tchau, galera Até a próxima Se Deus quiser Fui Fui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto